Vem brincar Tá, 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 com você Corre, 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 sem parar Corre, 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 sem pensar Vem que a nossa turma te ensina a brincar Por a correria ninguém pode te pegar Vem brincar Aprendere Vem brincar Aprendere Com você Corre, 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 sem parar Corre, 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 sem pensar Vem que a nossa turma te ensina a brincar Pura correria, ninguém pode te pegar Vem brincar, aprender Vem gritar, tá, 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 pra você Vem brincar, aprender Vem gritar, tá, 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 com você